Alô, Fernando Belchão mais uma vez aqui com vocês para falar sobre Marcenaria Fina e hoje para trazer para vocês a agenda dos nossos cursos para 2024. Se quiser receber o PDF ou falar diretamente comigo, manda uma mensagem para mim no direct e nós vamos atendê-lo prontamente. Em abril, de 15 a 19 de abril, a sua chance de fazer uma caixa de luxo como essa, certo? O nosso curso de caixa de luxo foi um sucesso agora em 2023 na sua primeira edição. Então, se você quer fazer um produto sofisticado, um presente maravilhoso para alguém, essa é a sua chance, certo? De 20 a 24 de maio, se você quiser aprender a fazer móveis de MDF virtualmente ou quase indestrutíveis, móveis para durarem décadas, você é nosso convidado para fazer o curso fundamental intensivo de Marcenaria Fina em MDF. Você vai construir esse armário de chão e nele você vai aprender todos os fundamentos necessários, indispensáveis para você fazer móveis de MDF que duram décadas. E isso não é figura de linguagem. Por fim, em outubro, e aí eu tenho que recorrer aqui a minha colinha, né? De 7 a 11 de outubro, nós vamos ter o Adrian Ferrazut dando o curso de projeto e produção de cadeiras. Nós demos esse curso nesse ano agora de 2023. O curso foi um sucesso espetacular, curso maravilhoso. Os alunos ficaram maravilhados com o curso. E por isso a gente decidiu trazer o Adrian de novo para nessa data, nesse período de 7 a 11 de outubro, repetir o curso. Agora, vai que você não tem o tempo para fazer um curso de 5 dias e você quer alguma coisa mais curta, mais condensada. Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, a gente vai ter um workshop sobre projeto e produção de cadeiras com o Adrian também, certo? Então, é a oportunidade de você, gastando menos tempo e menos dinheiro, receber todo esse conhecimento de um grande mestre da marcenaria mundial, tá certo? Se você quiser receber o PDF ou quiser falar diretamente comigo para ter qualquer informação sobre o curso, basta mandar uma mensagem, usa o direct aí e aí a gente vai se falando. Então, vamos juntos? Tchau, tchau.